O que fazia? Maravilha, né? Vou lá e começo a trabalhar aqui, vou desmatar esse negócio, vou produzir, vou colher. E aí o que acontece? Não tinha gente que ia trabalhar nas fazendas. A gente ainda não tinha a abolição da escravatura. Mas já estava nesse processo de transição de uma coisa para outra. Toda a repressão, o tráfico negativo, os escravos, etc. Então, a famosa lei das terras, 1870. A partir de 1870 é assim. Toda a terra é do governo. Esse negócio de entrar e ocupar a terra e começar a produzir, não. E se quiser terra, tem que comprar. Aí o imigrante chega. Eu não tenho dinheiro para comprar terra. Então, eu sinto muito. Você vai ter que trabalhar em algum lugar aí. E qual é o lugar que ele vai trabalhar? Nas fazendas. Para poder ter o dinheiro, para comprar terra. Mas onde é que ele vai comprar o arroz, o feijão, a farinha e o açúcar? Onde é que está o mercado? Está lá dentro da fazenda. Então, ele trabalha, ganha o dinheiro. Depois ele vai comprar o açúcar e o feijão ali. E é ali que o dinheiro dele fica. E no final das contas, ele nunca vai ter dinheiro para comprar terra. E nem para sair daquela fazenda. Então, eles são livres. Homens livres. São italianos, homens livres. Japoneses, homens livres. Entende? Bem, o que eu estou dizendo aqui? Que há uma subalternidade do trabalho em relação ao capital. Que não foi abolida. E que permanece tal qual na Grécia Antiga. O escravo era subalterno ao senhor. Aqui temos um homem livre e o capital. Que já nem é uma figura, ou capitalista. Mas é o capital que contrata. E temos o homem livre e o capital. Só que, na verdade, há uma subalternidade do trabalho em relação ao capital. Porque o capital contrata um trabalho. E na medida em que o trabalhador assina um contrato, ele abdica da sua liberdade no âmbito da esfera da produção. O tempo dele, da vida dele, da corporeidade dele, do trabalho dele, não é mais dele. O patrão diz, você vai dobrar esse negócio aqui agora. Sim, senhor, eu vou lá e dobro. Não, agora você para isso daqui e vai fazer aqui outro negócio. Sim, senhor, eu vou lá e faço. Por quê? Porque o patrão comanda o trabalho. E se o trabalhador disser, não, eu não faço, meu amigo, eu não faço. Ou você aceita as regras da empresa, conforme o contrato diz que você tem que cumprir as determinações aqui, ou você está despedido. Certo? Você queria fazer uma pergunta? Eu mostrou um filme também, um filme mais recente, do Sérgio Bianchi, quanto valeu é por quilo, que ele faz essa relação também dialética, direto da relação escravista, das relações trabalhistas e do fenômeno das homens, que proporciona, em certa forma, o bem-estar para algumas pessoas. É, esse filme eu não vi ainda, então tem que ver para poder comentar, né? Não tem como admitir o juízo aí. Mas, então, uma vez que é celebrado o contrato, estou indicando a minha liberdade, naquela X horas. Claro, tem uma lei que me dá direitos, que tem que ser assegurados, enfim, não é um sistema escravista. Mas, do ponto de vista da relação do trabalho, continua subalterno ao capital. E o trabalhador, premido pela necessidade de sustentar sua família, sua casa, seus filhos, assim mesmo, acaba tendo que se submeter ao capital que o emprega, ao capital que o usa. Empregar, usar, usa o trabalho, emprega o trabalho e transforma a pessoa. Já não é mais uma pessoa, já não é mais uma pessoa, ele agora é capital humano. É isso? Já não é mais uma comunidade, não é mais uma comunidade, é o capital social, não é verdade? Já não é mais inteligência de pessoas, é o capital intelectual, o capital comando, não é? Bem, então o que acontece? Na verdade, o contrato não assegura a liberdade, mas abole a liberdade do trabalhador nos limites que estão estabelecidos no contrato. O detentor do capital, respeitado à lei, pode pôr e dispor da mão de obra como considerar melhor, para o melhor resultado da sua iniciativa privada. Pode demitir, pode recontratar. E aqui é muito interessante, porque toda aquela ideologia aristotélica, das virtudes de comandar e obedecer, retornam. Peculiares ao despotismo do senhor subscravo, aqui volta agora, na gestão dos recursos humanos, não é verdade? Você tem que se submeter à organização da empresa. Por que eu tenho que se submeter? Cara, eles são especialistas, na teoria da organização, estudaram tanto isso. Eles sabem, a gente não sabe nada. Então, ou você se subordina, né? E aí, a virtude de obedecer. Ou você desenvolve a virtude de obedecer, sim senhor, sim senhor, não senhor, não senhor. Ou então, rua. Quem não desenvolve a virtude de obedecer, vencendo a própria resistência em submeter-se ao poder alheio que emana do capital que lhe contrata, será demitido, colocando em risco a satisfação das necessidades de sua vida, da vida da sua própria família. Então, reelabora-se a ideologia sobre o interesse comum de quem manda e de quem obedece. Veja só isso. Isso também volta. Por quê? Não, mas está certo. Por quê? Veja só. Vai assegurar o bem-estar de todos, inclusive do trabalhador. Por quê? Porque graças à empresa, é que o trabalhador pode receber o salário dele. Se a empresa não funciona direito, como é que o trabalhador ia receber o salário que ele pode assegurar as necessidades dele? Certo? Então, o sucesso dessa iniciativa privada vai garantir os lucros da empresa, que é bom, porque a empresa vai investir mais e vai crescer. Vai preservar postos de trabalho. Isso é importante para que as pessoas não fiquem desempregadas. A acumulação de valor dos proprietários e acionistas, claro, isso é importante, porque senão eles não vão investir mais na empresa. A remuneração dos empregados. Há toda uma ideologia aqui, que é preservada, do atendimento dos interesses de todos os atores, com trabalho subalterno ao capital. De onde vem o valor econômico que vai ser distribuído para os acionistas, que vai ser acumulado por todo mundo? Vem de quem? Quem produz isso? Quem assegura essa boa vida dessa elite abastada? Nesse mundo, existe... Até dois anos atrás, a estatística era essa. A FAO mudou os indicadores para mudar um pouquinho esse número. Mas o número era que havia um bilhão e vinte milhões de pessoas vivendo na fome no mundo inteiro. Vivendo na fome. Ora, um bilhão de pessoas não tem sequer a comida que lhes permite assegurar a liberdade de comer. Três vezes por dia, como dizia o Borulá. Quanto mais a liberdade de ter acesso a livros, cadernos, canetas, escolas, vacina, hospital, médico, aqui no Brasil, né? Acesso a médico aqui no Brasil. Paga-se um salário que é maior do que o salário do presidente. Não tem médico. Ah, eu? Trabalhar onde? Lá naquela cidadezinha do fim do mundo? Vou trabalhar lá em Benjamin Constante, na divisa do Brasil, com o Peru e a Colômbia? Você está louco? Lá não tem shopping center? Lá não tem cinema? Lá não tem teatro? Internet lá quando chove não pega? Eu vou trabalhar lá? Não vou nada. Não é? Bem. Estou fugindo um pouquinho, mas... A noção de bem-estar, então, ela foi pensada, na sua realização, em duas vertentes. Na esfera do bem-estar social, que aí é o Estado que vai assegurar o bem-estar, o Estado arrecada impostos e depois faz as políticas públicas. Mas quem é que produz o valor que o Estado arrecada? O trabalho subalterno explorado. Ou, pela esfera neoliberal, aonde está a realização do bem-estar das pessoas? No acesso aos meios de consumo que elas vão obter adquirindo no mercado. A pessoa quer serviço de saúde? Pague por ele. Quer um serviço de educação? Pague por ele. Quer um serviço de um que? Pague. Pague no mercado. Busque no mercado. Então, o que a gente tem? Uma matriz coloca o Estado, a outra o mercado. Mas, em ambas, essa noção de bem-estar supõe o trabalho explorado como fonte de valor econômico. Bem. E será sempre assim? Há alternativas? Claro que há alternativas. Qual é a alternativa? A alternativa é... Bom, aqui temos algumas coisas bem interessantes também, que eu já estava quase passando aqui, né? Que é... Os modos como essas esferas foram colocadas, né? A esfera do mercado e do Estado. Uma é a esfera liberal, o modo liberal. O mercado para lá e o Estado para cá. Quanto menos regulação do Estado sobre o mercado, melhor. Que aí vai funcionar o bem-estar por uma via. A outra via foi a via social-democrata. As duas esferas? O Estado? Não, tem que determinar bem aqui o mercado. Tem que regular bem reguladinho. Arrecadar bastante imposto para gerar política pública, para segurar o bem público. Mas, há uma esfera da iniciativa privada que tem que ser preservada. Porque senão não tem mais acumulação e desenvolvimento do capital e não vai ter a arrecadação do Estado para segurar o bem-estar das pessoas. Terceira matriz, qual foi? Aquela que tentou fundir as duas esferas. Se o Hegel dizia que a esfera política é o reino da liberdade, a realização da ideia de liberdade, o Marcos vai falar diferente. Não. A esfera da liberdade é a esfera econômica. É lá onde se realiza a liberdade. Então, o que é preciso? Que os trabalhadores se apropriem dos meios produtivos, que haja, então, a abolição dessa exploração do trabalho pelo capital. E, na medida que os trabalhadores são os proprietários desses meios produtivos, e, aí, vem o problema de sê-lo não mediado pelo Estado. Os anarquistas pretendiam que não tivesse a cultura do Estado, as nossas comunidades, que não seram proprietários. Mas, eles perdem, porque, no começo da Revolução, os anarquistas estão juntos também, né? Na Revolução Bolshevique. Todo o poder aos soviets. Os soviets eram esses grupos de base. Com o poder, todo o poder aos soviets. Primeira fase da Revolução. Depois, não. O poder está no Estado. E é o Estado que vai fazer a planificação da economia, que vai distribuir tudo. Porque o Estado ia segurar a liberdade, mas não era mais só o Estado político, mas era a universalidade do econômico. Eles tentaram fundir as duas esferas numa coisa só, mas, no fundo, aniquilaram as condições da liberdade. Qual condição? A liberdade privada. Do exercício da minha liberdade. Deu poder decidir na esfera pública. Não quero decidir, não. Aqui não decide. É a ditadura do proletariado. A informação, nem os textos de Marx, eles não divulgaram. Eles faziam a seleção do que divulgavam. Não divulgavam mais esse texto de Marx, não. Isso aqui não pode divulgar, não, né? Se divulgar esse texto de Marx aqui, isso aqui, vai levar a uma outra interpretação. E não pode. Tem texto de Marx aí que vai aparecer só muito recentemente. Textos inéditos. Inclusive os Londrissim, alguns rascunhos do capital. Muito bem. Então, tem essas fusões aí. E essas, não é? É. Mas, do ponto de vista... Do ponto de vista... Da alternativa nossa do bem viver, como funciona? Há um outro horizonte. Na esfera econômica, é a economia solidária. Eu não vou aqui desenvolver o tema da economia solidária. Eu tenho trabalhado muito sobre isso. Inclusive esse livro aqui, que acabou de ser traduzido lá pela Universidade Autônoma da Cidade de México, é a Fome Zero Economia Solidária. Está traduzido também para o italiano. Agora para o espanhol. Então, há toda uma matriz de desenvolvimento territorial com base na economia solidária. Mas, para dizer três palavras da economia solidária, é uma forma não capitalista de produção, distribuição e consumo. Na economia solidária não há patrão nem empregado. O que existe é a autogestão. Os trabalhadores são donos dos empreendimentos. Uma característica. Segunda característica. Eles têm que estar conectados entre eles, de forma solidária. Porque eu posso ter cooperativas, que também não tem patrão nem empregado, mas que estão no mercado, disputando com outras cooperativas. Isso não é economia solidária. Portanto, não é só autogestão. É a relação de colaboração solidária entre elas, para a realização do bem viver de todos, o que significa que elas estão em uma estratégia de construção de uma outra economia. Certo? Então, a base é a economia solidária. Mas esse não é o tema nosso aqui. O nosso tema é a questão do bem viver. A colaboração entre os empreendimentos. Tem a dimensão ecológica também. Tem várias coisas aí. Bom, então, do ponto de vista dessa teoria do bem viver, o que nós temos? Há duas vertentes históricas na filosofia sobre a ética. Há a vertente que fala que a ética se funda no bem, que dá uma definição do bem como um valor transcendental, e a outra que fala que ela se funda, respeita a vida, como conteúdo material. São duas vertentes. O problema é que essas duas vertentes chegam em paradoxos. Aquele que diz, não, tem que defender a vida, tem que defender a vida, não matarás, não matarás. Mas tem um sequestrador ali que tem lá com dez reféns, diz que ele vai matar os dez, se não for atendida a exigência dele. E ele já matou o primeiro. E daqui a uma hora ele vai matar o segundo. Daqui a uma hora ele matou o segundo. Diz que vai matar o resto. Bom, e agora? O que é que se faz? Eu tenho que matar o sequestrador ou não? É um paradoxo, né? Eu tenho que defender a vida, mas para defender a vida eu tenho que matar a vida. Ah, mas a vida de muitos vale mais do que a vida de um? A vida de um vale mais do que a vida de muitos? Como é que funciona esse paradoxo? É a quantidade de gente que determina se eu posso matar ou não posso matar alguém? Não é? É a qualidade da pessoa? Não, eles são boas pessoas, então temos que defendê-los. Mas se aquilo tudo fosse uma prisão, e tem um presidiário matando outro presidiário, e também tem que interferir lá para não deixar que eles se matem, para preservar a vida daquele que é o criminoso, ou seja, tem um monte de questões aí que entram nesse problema. Agora, se eu for para o parâmetro do bem, como uma questão formal, é o mesmo problema. Ah, você deve dizer a verdade, porque dizer a verdade é um bem. Se a gente não disser a verdade, sempre, imagine, a gente nunca vai poder confiar em ninguém. Porque em tese eu estou dizendo que todo mundo pode mentir para mim também. Mas e se o assassino, o potencial assassino me pergunta, olha, eu estou procurando fulano porque eu vou matar esse cara. Agora, o cara está com a arma na mão, e você sabe onde está o camarada. Você deve dizer a verdade ou deve mentir? Não é? A gente chega nos paradoxos, tanto numa ética formal, quanto numa ética de controle do material. Como é que a gente escapa disso? É, no bem viver a gente escapa. Por quê? Porque o bem viver conectou as duas coisas. Não se trata de uma vida como um princípio material. A gente está falando de um viver, que é de fato um coração que está batendo aqui, conectado com o ecossistema, um organismo natural que somos nós, mas que também tem uma dimensão cultural, que, portanto, tem referências de valores, e que, portanto, significa um bem viver, que é expandir as liberdades públicas e privadas. E agora eu resolvo esses dois conflitos de forma muito simples. Aquele indivíduo que está matando o primeiro e matou o segundo, ele está desrespeitando o bem viver daquelas pessoas, porque ele está aniquilando a vida dessas pessoas, ele está aniquilando a liberdade dessas pessoas. Não a vida, a liberdade, o exercício da liberdade dessas pessoas. Esse exercício de liberdade não pode ser aceito. Se houver alguma maneira de desarmá-lo, que se faça. Mas se não existir nenhum outro modo de impedir que ele mate um terceiro, é um dever ético matá-lo. Se não existir outra maneira. Se existir outra maneira de impedir que ele mate os outros, essa maneira deve ser escolhida. Se não houver nenhuma outra maneira, é obrigatório fazer isso. Por outro lado, o outro exemplo, também muito simples, se ele me pergunta onde está a pessoa que ele quer matar, você tem que mentir. É um dever ético mentir. Por quê? Porque você tem que proteger o bem viver daquela pessoa. Porque o projeto desse que te pergunta, não é de promover a liberdade pública ou a liberdade privada daquela pessoa, mas é de aniquilar a liberdade privada daquela pessoa. E você, com a sua liberdade, não pode compactuar com o exercício de opressão, de dominação ou de aniquilação da morte do outro. Mas eu vou dar um outro exemplo mais interessante, que é o da economia solidária. Quando a gente escolhe o que a gente vai comprar para comer, para vestir, o nosso ato de consumo também é ético e político. Por quê? Ora, quando eu vou ao supermercado e compro um sabonete para tomar banho, quem é que produziu esse sabonete? Ah, é um trabalhador. Sim. De uma empresa. Ah, muito bem. E a condição de produção como era? Ah, ele é um trabalhador subalterno, de uma empresa capitalista, que está explorando esse trabalhador e gerando mais-valia, e mandando lá para a sua sede em outro país, inclusive. Ah, pois bem. O dinheiro que você gastou comprando esse sabonete, o que está sendo feito com ele? Você está contribuindo para que aquela pessoa continue sendo explorada. Se a produção ali está destruindo o ecossistema, quando você gastou seu dinheiro comprando aquele produto, você está contribuindo para destruir o ecossistema também, porque aquele dinheiro vai continuar sendo reinvestido, reproduzindo a mesma lógica de exploração e de degradação. Agora, se você compra um produto, um sabonete da economia solidária, em que não há exploração do trabalhador, o ecossistema é protegido, o que você está fazendo com o seu ato de consumo? Quando você compra esse sabonete, você está segurando não só o seu bem viver, como também você está promovendo o bem viver de quem trabalha, porque ali existe uma relação democrática de produção, existe um processo ecológico de produção. Então, o seu consumo, o consumo para o bem viver, se torna agora um consumo solidário, porque ele se realiza de maneira solidária na promoção das liberdades públicas e privadas dos trabalhadores que produzem aqueles bens e serviços que você consorte e que contribuem para preservar o ecossistema. Entende? Com a categoria do bem viver, eu posso fazer uma análise dos fluxos de...